Essa música vocês vão ouvir muito, porque é do nosso futuro governador. Eu quero que vocês aprendam com a gente e cantem conosco, mais ou menos assim. Até onde a vista alcança, a tristeza se reteu. A nossa esperança avisou que já nasceu, que é por nós esperada. Feito água, feito pão, feito vento pra jangar, feito chuva no sertão. Trouxe junto a boa nova, trouxe o nome pela mão. Bateu forte no meu peito e arrebrou meu coração. É caribaldi, caribaldi que eu quero ser eu do alrededor. É caribaldi que eu quero ser eu do alrededor. E, meu Rio Grande do Norte Acorda que o novo dia começa a raiar E, meu Rio Grande do Norte Levanta aqui uma nova história, vamos começar Uma história que as suas crianças no dia vão poder contar Uma história de uma guerreira, primeira mulher a lhe governar É filma a guerreira do povo Que junto com toda essa gente vai trabalhar É filma a nossa bandeira Que com toda a sua experiência vai governar É filma a favor de todos Pro Rio Grande do Norte crescer É filma a guerreira do povo De tantos sertões, tantas praias de luz Somos os filhos do sol, as sementes desse chão Somos irmãos das águas, a força do coração Somos a gente que faz, nós somos os guerreiros da paz A gente quer avançar, deixar o passado pra trás Que melhorou para todos Que melhorou para todos Vai melhorar muito mais Meu coração não se engana Ele é a voz desse povo Quero minha terra ainda melhor Eu volto que o mar de novo Quero minha terra ainda melhor Eu volto que o mar de novo Eu quero meu governo Que trabalha de verdade Eu quero a vitória da gente Pra construir a igualdade Eu quero o melhor para mim Quero o melhor pra você Chegou a hora Da nossa gente Ser mais feliz Ser mais contente Sou cidadão Trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Iberê é o melhor pra gente Já tá mostrando todo o seu valor Tá com o Lula o nosso presidente Iberê é o melhor governador Melhor pra saúde Melhor pro doutor Melhor pro aluno E pro educador Melhor pra capital Melhor pro interior Melhor pra mim E pro empresa Melhor pro trabalhador É com o Lula que eu tô Sou Dilma e eu mudo o Senado Sou o Iberê governador É com Dilma que eu vou É o melhor pro nosso estádio Sou o Iberê governador Chegou a hora Da nossa gente Ser mais feliz Ser mais contente Sou cidadão Trabalhador Quero o melhor pra ser meu governador Melhor pro campo Melhor pro produtor Melhor pro emprego E pro empregador Melhor pra pesca E também pro pescador É com o Henrique que eu vou É quinze Henrique é meu governador É quinze É com o Henrique que eu vou É quinze Henrique é meu governador É quinze É quinze pra avançar É quinze a força para mudar Pro nosso Rio Grande do Norte E ficar mais forte É quinze que eu vou votar É quinze na hora de confirmar Henrique eu tenho fé Vai fazer as mudanças que a gente quer O Rio Grande do Norte é quinze Unido por mudança Henrique é a esperança O Rio Grande do Norte é quinze Chegou a hora Vamos lá Henrique é a... Eu quero dizer minha juventude Que eu Assim como muitos aqui de vocês Não nasci um peço de ouro E quando a menina nasceu Do lado não tinha doutor Escola tinha não senhor Do lado Do lado que ela cresceu Só tinha a ajuda de Deus O lado que era deixado de lá E quando o lutar foi lição Ela foi professora E contra o poder da opressão Ela foi deputada Ela é senadora Se um lado é injusto e nos prende Do outro tem ela que é libertadora E o lado da gente já sente Ela será a governadora E agora que o lado de lá Repressou o nosso rio O lado de cá se levanta Cantando que não Ouça o lado de lá Tem o peito vazio Do lado de cá Bate um coração Um dum 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 Me diz